Santa Cruz Vida é reviver Meus barcos vão me embriagar Rádio Quanto Amar Na fantasia de Debrê Descobri você Hoje Santa Cruz É França, coração Balança, vida é reviver Mergulhei, mergulhei na história Luta por vitórias Barco a existência do país Na revolução nasce o progresso Aí o povo vive mais feliz Cante a liberdade A fraternidade e igualdade Este lema é imortal França dos pintores Poetas e escritores Vamos da cultura universal Viver amor Camb 되면 de a praça Vem sonhar Pelos cafés Sério, os camarés Tاسse no São Paris Muita Vem 4 Vem triple amor Dona 岸 a praça Vem sonhar Pelos cafés Tenho jamais Nascendo só para escutar E damo O tanto damo E amor namo Para conhecer A tua casa é o perfume Tá costura, fluida é que loucura Queijos vinhos com prazer Na estação das flores É nascer O seu povo bailar Sob a luz Das estrelas Tem amor de tudo é festa Vamos lá Conhecê-la Vem sonhar Dois vagos do perfume BH Adverta a marca Fantasia de bebê Vem sobre você Hoje Santa Cruz É praça, coração balança Vem ver Dois vagos do perfume BH Adverta a marca Fantasia de bebê Vem sobre você 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 Vem sobre a cruz E a praça, coração balançar Vem dará viver Mergulhei Mergulhei na história Luta por vitórias Dá com a existência do país Dá revolução, dá-se o progresso Dá o povo Dá o povo Vem mais feliz Feliz Canja liberdade A fraternidade e igualdade Este neveu imortal França 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 dos cintores Poeta dos escritores Vamos dar com o universo Vem o amor Vem abraçar Vem sonhar Pelos cafés Vem os camarés Nascendo só para expulsar Vem, vem Vem o amor Vem, vem Vem, vem Vem sonhar Pelos cafés Velhos camarés Nascendo só para expulsar Que do amor Oh, quanto o amor Esse é o morro Esse é o swing Para conhecer A torre da bela Fula da costura Fulinar a que loucura Esses rios São prazer Na extensão Nas torres Eu nasci E hoje Hoje eu vou bailar, sobre a luz das estrelas Que a multiduda festa, vamos lá conhecer Vem pra gente, vem só a galera Vamos jogar, vamos jogar Eu sou da sua alegria Eu sou sobre você Hoje está na turma, mas só é uma lança Me dá pra viver Eu sou com o bumbum e brinca Eu sou com o bumbum e brinca A de tanto amar, a luz das estrelas Vem só pra você Hoje em Santa Cruz é praça, coração, uma lança Me dá pra viver Mergulhei, mergulhei na história Luta com lutões, marco a existência do país Isso é sul no oeste, exército da cruz Daí o povo vive mais feliz Um bem feliz canta a liberdade Uma maravilha de verdade Uma vitória, uma vitória Lança dos pintores, poetas e escritores Vamos dar com o bumbum e canção Um bem feliz canta a liberdade Um bem feliz canta a liberdade Um bem feliz canta a liberdade